E o Pancai, a gente era muito amigo na época da Kabum, tanto que a gente entrou junto. Eu e Tuts, a gente sempre foi muito próximo, desde quando a gente tinha 15 anos, 14. A gente acabou se separando nossos caminhos, mas é uma pessoa que tem muito carinho e que eu também que entrei no cenário com ele e eu fico feliz de ver ele crescendo agora também. Nossa convivência é muito boa, a gente sempre se deu muito bem, foi bem tranquilo. E desde criança, a gente sempre planejou jogar junto e ter uma carreira mais junta. Só que acabou que a gente separou, acontece, mas em geral eu tenho bastante carinho por ele e acho que ele é um jogador muito bom. Eu acredito que os times deveriam dar mais espaço sim para os novos jogadores, com certeza. Acho que tem muito talento por aí, nossa low queue, tem muitos jogadores com potencial que não tem chance de se mostrar. Então eu ficaria muito feliz de ver os times investindo mais na nova geração. Admito que eu estou bem empolgado com esse novo split do CBLOD agora, porque tanto no CBLOD como no circuito de segurança tem várias pessoas novas jogando e acredito que isso vai ser um muito bom funcionário. Eu particularmente fico muito feliz que isso esteja acontecendo, porque acredito que o cenário precisa de nomes novos e pessoas novas com mais vontade de ganhar, com mais dedicação e novos talentos. E acredito que isso vai ser muito bom para o cenário em geral, conforme o tempo for pessoal. Eu acho que para mim ser da nova geração é muito mais sobre estar disposto a fazer de tudo para dar certo, então o último split estava tudo dando errado e a gente fez questão de conseguir arrumar tudo isso. Então para mim é muito mais sobre disposição e estar sempre afim de querer ganhar essa vontade que eu sinto. E aí